Graças a Deus aqui, pastor Sérgio Sérgio, nosso canal Ibeck, Instituto Bíblia de Ensinamento Cristão e hoje com o nosso Como Dirigir um Culto de Libertação. Antes de qualquer coisa, não vai dar pra falar tudo, ok? E nem a gente tem a pretensão de dizer que sabe tudo, nada disso. Na realidade, pregando muito fora, como eu sempre digo aqui, você vê muitas coisas certas, muitas coisas que acabam mudando errado e podem surgir algumas dicas pra você que está à frente do culto de libertação, pra você que participa, pra você que é aí daquele equipe do culto de libertação. Então, com certeza, muita coisa a gente tem que aprender aí pra poder ter um culto de libertação avivado, mas também com algumas precauções. Número 1. Tenha vida de oração. Querido, isso não é brincadeira. Todo culto, todo crente tem que ter vida de oração. Mas no culto de libertação a coisa é muito mais séria. É uma coisa assim, você está indo pro terreno do inimigo, é um culto onde as coisas vão acontecer com mais fervor. Então, quero convidar você a ter vida de oração. Por quê, pastor? Aconteceu num evento onde nós estávamos, uma pessoa estava próximo a mim, e aí falava, vai ter um processo de libertação na casa de uma pessoa, e aí enchei uma Kombi, a cara assim, mas que é pentecostal. Foram aquela coisa toda e tudo. O rapaz estava lá, tranquilo. Gente, quando começou aquela oração, pra começar a entrar no processo de libertação, aquela coisa toda, tinha uma pessoa líder, e pondo as mãos com muita autoridade, e aí no processo de libertação, virou pra pessoa e falou assim, você, comigo, quer que eu falo pra eles? Quer que eu falo pra eles? A pessoa simplesmente baixou a cabeça, passou pra alguém, e nem liderança era, ministério, nada, e não voltou mais. Por quê, gente? É vida de oração. Pastor, todos nós somos pecadores, eu sei, sermos pecadores é uma coisa, estarmos em pecado, é outra. Então, vamos ficar atentos aí. Número um, vida de oração, porque a batalha, ela é muito séria. Segunda dica pra um culto de libertação, é diminua as oportunidades. Que é isso, pastor? O que faz o culto bombar, é chamar os irmãos pra dar um brado. Deixa eu te falar uma coisa, se vai ser um culto de libertação, onde vai se trabalhar a questão da libertação, precisa-se de tempo, muito tempo. Então, minha orientação pra você, diminua as oportunidades, o culto vai começar no horário, depende da sua igreja. Não espere ninguém chegar pra começar o culto. 9h30, comece o culto, dê as oportunidades que são cabíveis dentro do tempo, logo no início, mas diminua as oportunidades, pra que você tenha tempo dentro do culto de libertação, pra trabalhar com mais tranquilidade, profundidade, a questão da libertação. Terceiro, passe para o pregador cedo. Por que, pastor? Acabei de falar. Vamos trabalhar com libertação? Quando trabalhamos com a libertação antes da pregação, isso é só uma sugestão, por favor. Se trabalhamos com a libertação antes da pregação, muitas vezes, passa o pregador com 5 minutos, ou às vezes nem pregação tem. Ou às vezes, passa o pregador, tem a pregação, e não tem o processo de libertação na profundidade que a igreja queria desenvolver. Então, qual é a ideia? Passa para o pregador cedo, ele ministra a palavra, vai ser benção, e depois, entra no processo de libertação com mais tempo, pra poder trabalhar com mais profundidade. Quarto, disse o sábio Salomão, não é bom que sejamos sós, então, tenha uma equipe. Ah, pastor, uma igreja tem 10 pessoas, meu irmão, então tem uma equipe, você e mais um. Mas é muito ruim, num culto de libertação, você não tem uma equipe, porque às vezes cai alguém, alguma coisa desse tipo, é bom ter aquele paninho pra cobrir as irmãs, pra cobrir o irmão, então, você precisa de alguém pra te assessorar, numa administração, enfim, então é bom ter uma equipe. Tendo uma equipe, vai melhorar, por quê? Vocês vão poder orar juntos, submonte no dia do culto, se reunir pra tratar como foi, como pode melhorar, então ter uma equipe é muito bom. Se você tiver uma equipe, vai lhe ajudar muito nessa questão do culto de libertação. Quinto, quinta dica, e essa, segura aí, não orem de olhos fechados. Vou repetir, não orem de olhos fechados. Mas pastor, por quê? Querida, libertação. Como é que você vai ficar, Senhor, toma, não, é olho aberto, olho aberto. Não tem esse processo de ficar com o olho fechado, não. É libertação, meu irmão, libertação é atento, não é? Uma mão na cabeça, a outra por detrás, e aqui, em nome de Jesus, todas aquelas coisas. Se você sentir que ela, né, aquele processo, sabe como é que é? Com o olho aberto e com a sua equipe, lembra da equipe? Com a equipe, com os olhos, você daqui já faz assim, ó, já, sem olho no nome, já olha, ele já olha pra você, já entende, já se posiciona atrás, e aquela, então não dá. Ah, pastor, mas o culto, libertação lá, só vai crente. E aí? Crente que o quê? A Bíblia diz que Saul ficava endemoniado. Ah, mas Saul não era crente. A gente sabe que ele não era crente porque tá na Bíblia. Porque a princípio, ele é um rei ungido do Senhor, não é isso? Uma certa vez, eu estava num culto, onde uma pessoa, crente, dá a liderança lá de cima, queridão, manifestou um negócio pesado. E aí, numa dessa, é hora de olho fechado, que ainda acontecem imprevistos, é complicado, inimigo é sujo. Então, vamos fazer o seguinte, é libertação? Ó, olhos abertos, posição de guerra, porque soldado fica com o olho fechado, e ó, atento, 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 acabou. Você fica mais assim. Sexto, essa aqui eu deixei mais tempo, pra gente poder não ficar com o vídeo muito longo, peça discernimento a Deus. Querido, se tem uma coisa que líder de interseção, equipe de interseção tem que ter, é discernimento. Por quê? Porque tem gente que finge, tem manifestação, tem meninice, e é muito complicado. Por exemplo, eu lembro que o aviso tava dirigindo um culto, né, eu tava fazendo um seminário, tava no sexto período de teologia, chamei o meu professor, o batista, o homem de Deus, pra poder estar pregando no culto. Amém. Tô lá dirigindo o culto, aquela benção, minha irmã, começou aquele mover, e aquela busca, pulou uma irmã no meio do corredor, e pá, pá, e pá, meu irmão, e igreja debaixo de agora, aquela coisa toda, e eu olhando, e sabe, me inquietou, eu tive uma inquietação na alma, mas, era uma irmã, irmã. E aí, eu tô naquela situação, meu Deus, e aquela inquietação, e ela vindo na direção, assim, pro púlpito, pro altar, e eu, Jesus, e a igreja pulando, e depois pulou um obrê no corredor, e pá, agarrou na mão dela, e tá, tá, meu irmão, e a igreja debaixo de agora, e ela chegando, chegando, querido, o pastor que eu levei, ele saiu da tribuna, desceu, colocou a mão na cabeça, pum, demônio, demônio, é isso aí, no meio, dos crentes, por isso que discernimento é tudo, pastor, mas, não tem como saber, discernimento é Deus, deixa eu compartilhar um texto com você, rapidinho, pra você poder entender sobre discernimento, acompanha aí, ó, Mateus 17, 15, diz assim, ó, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água, hum, versículo 16, trouxe os, trouxe os seus discípulos, e eles não puderam curá-lo, não puderam o que? Curá-lo, cura, curá, ok, olha o que Jesus vai dizer, versículo 17, Jesus respondeu e disse, geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco, ou seja, daqui a pouco eu vou para o pai, quem vai fazer esse processo? Não estou andando comigo? Aprende como é o processo de libertação, mas tudo bem, vamos lá então, até quando estarei convosco, hum, trazemos aqui, quando trazem, o menino, olha o que vai acontecer, gente, versículo 18, repreendeu Jesus, o, demônio, que saiu dele, que saiu dele, e desde aquela hora, o menino, sarou, percebeu? Deixa eu voltar para você poder entender, olha o que ele vai dizer, ó, eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam curá-lo, cura, curá-lo, Jesus agora faz o que? Expulsa o demônio, e o menino, sarou, aí quando acaba aquele culto, aquela coisa toda, aqui para se reunir com o seu discipulador, versículo 19, e então disseram os discípulos a Jesus, se aproximando, se mexem, por que não pudemos expulsá-lo? A Jesus ia explicar, porque essa caixa de demônio, só sai com jejum, e oração, por que? Olha para mim, ali havia o espírito de engano, eles estão se organizando para a cura, o pai da criança vai na direção da equipe de Jesus, pedindo a cura, mas na realidade era uma manifestação de demônio, como o texto diz, percebeu a necessidade do discernimento? Aquele culto ia acabar, meu irmão, todo mundo ia para casa, ia trabalhar no outro dia, ia estar o pessoal da igreja lá orando, para poder por cura, 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 não ficaria curado, por que? Porque não era cura, era demônio, Jesus não ora por cura, ele expulsa o demônio, e o texto vai dizer que o menino ficou curado, o que é isso? Discernimento, e aí Jesus fala assim, está vendo essa caixa de demônio? De enganação? Que você está orando por uma coisa, mas na realidade é outra? Para ter discernimento, para poder conseguir entender e expulsar, só com jejum e oração. E tão importante quanto os outros, sétimo lugar, cuidado com o horário, normalmente culto e libertação, acontece durante a semana, dia de semana você tem, lei do meio ambiente, questão do som, que é 22 horas, você tem um pessoal que tem que acordar cedo, para trabalhar no outro dia, pastor, então não vai ter libertação, porque é um negócio, sugestão, sugestão, culto, bênção, glória a Deus, meu irmão, o processo está se alongando, conversa com o pastor, o pastor tem que estar sempre, vai estar muito linkado com o líder da, se ele não for a pessoa que vai estar à frente da libertação, com o líder da libertação, ele dá a benção apostólica, libera a igreja, e o processo de libertação continua, pronto, você liberou a igreja, você abaixa o sol, evita problemas externos com o vizinho, sabe, tem essas questões, e aí você dá toda a atenção ao processo de libertação, lembra que eu falei de passar cedo pregador, de minhas oportunidades, justamente por causa disso, se você chega tarde para o culto de libertação, e acontece um processo mais longo, vai acabar que hora? Uma, duas, três da manhã, não é isso? Então você vem remindo o tempo, para ter um tempo mais profundo na libertação, e pós isso, caso isso aconteça, o pastor dá a benção apostólica, já fiz isso muitas vezes, você libera a igreja, dá a benção apostólica, eles seguem para casa, e continuam ali o processo de libertação, com uma certa, com uma profundidade a mais. Bem, queridos, espero ter abençoado você com esse vídeo, mais uma vez dizendo, não é com questão de que sabe tudo, nem tentando te ensinar, mudar o estilo de culto da sua igreja, não é nada disso, é simplesmente dicas, que eu tenho certeza, se você achar que as sete, pelo menos uma dessas sete, vai lhe ajudar na sua igreja, para você que faz parte da equipe de libertação, se você é líder. Meu convite agora, pegue esse vídeo, compartilhe com o seu pastor, com a sua equipe de interseção, com o pessoal da libertação, por líder da interseção, comece a mandar para todo mundo, para poder assistir e refletir, Deus vai aquecer seu coração concernente a isso, para poder refletir, para poder tentar de alguma forma, aparar algumas arestas, e em Deus, debaixo do poder que há no nome de Jesus, que haja uma libertação profunda. Fico com essa palavra, espero ter abençoado a sua vida, se inscreva no canal, se você é novo, se inscreve, dá um like, compartilhe com seus amigos, de rede social, whatsapp, facebook, compartilha, marque seus amigos, com certeza, estamos em guerra, e nessa guerra, o processo de libertação, é uma arma que Deus colocou em nossas mãos, para nessa guerra, identificarmos, os nossos verdadeiros inimigos, ok? Beijo no seu coração, graça, e paz!